GAROTO GAROTO Bora garoto, captura Vai, pampilha, pampilha Bora, bora garoto Isso garoto Muito bom Bora garoto Bora Bora garoto Eita Bora garoto, captura Isso Bora garoto Vamos, pega lá garoto Bora garoto Bora garoto Bora garoto O comportamento Tá dizendo queijo Tá dizendo Filho, o que tu tá dizendo Tá por aqui, tu não sabe como passar Não, o comportamento é antigo Bora Ó As voltinhas ele se perdeu Deixa ele voltar Só deixa ele voltar aqui, pra beira do mar Bora Isso Isso Quanto bom Captura, bom Isso garoto Bora garoto Bora garoto Bora garoto Captura, bom Bora garoto Captura, bom Gosto 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 Bora Bora Gosto Bora 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 garoto Cadê Bora garoto Vou roubar aí esse garoto Cadê? Boa, moleque Onde o Jurela falou? Bora, garoto Cadê o garoto? Cadê o garoto? Isso! Isso garoto! Bora garoto! Isso! Um segundo! Não! Pegou o figurante! Está acabando a cabeça! Espera aí! Eu vou sair, caralho! Isso bom! Eu ia pegar você sem eu ver! Vamos ver!